Eu sei que planos meus podem ser frustrados, eu sei que planos de pessoas podem ser frustrados, eu sei que planos de governo podem ser frustrados, planos empresariais e financeiros podem ser frustrados. Agora, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Ou seja, se você ao invés de fazer planos sobre si mesmo, você, na verdade, encaixar seus sonhos e projetos com os planos de Deus, você nunca vai passar pela dor da frustração, que é uma das maiores dores que o ser humano pode ter. A rejeição e a frustração atingem diretamente o emocional do ser humano e o ser humano às vezes não consegue lidar com isso. Existem muitos problemas espiritual e emocionalmente falando que são frutos de situações como rejeição, como frustração, como decepções e tudo isso se resume em uma palavra. Dor. Quando o marido quer sair de casa, a esposa não fez nada, não plantou aquilo, mas o marido vai embora e abandona com os filhos, com tudo ali. Quando você estudou tanto para um concurso, mas não passou. Quando você é mandado embora injustamente do trabalho. Quando um amigo te apunhala pelas costas, você confiava, você achava que ele ia contigo até o fim e, na verdade, ou era interesse, ou ele era duas caras e, de alguma forma, te feriu ou te traiu. Na vida, nós não temos garantias. Nós podemos nos frustrar a qualquer momento. Não existe nenhum tipo de garantia de que eu vou viver nessa terra e não vou passar pelas dores da vida. Porque Jó foi, biblicamente, o homem que mais sofreu de Gênesis Apocalipse. E é o mesmo que fala, Bem sei que tudo podes, Deus, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Primeiro, nós temos que analisar que não é o que é falado, é quem está falando. Muita coisa pode ser dita, mas dependendo de quem está falando, o peso é diferente. Eu posso dar muitas opiniões sobre economia, mas se vier o economista mais famoso e falar o contrário ou afirmar o que eu estou falando, o peso é diferente. Ou seja, começa a notar a partir de agora essa palavra, não é o que se fala, é quem está falando. Então, o Jó, o homem que sofreu o que sofreu, que passou pelo que passou, diz que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados e que ele pode todas as coisas em ponto final. Um homem que perdeu tudo o que tinha em um dia. Em um dia perdeu os seus filhos, em um dia perdeu os seus bens, e um dia perdeu sua esperança, e um dia perdeu sua saúde. Ele, um dia antes, era o homem mais rico do Oriente, um dia depois estava sentado, cheio de feridas, coçando sua pele com cacos, sendo caçoado por todo mundo. E às vezes você não entende o porquê está passando pela dor que está passando. Eu quero te explicar, nessa mensagem de hoje à noite, algumas coisas que vão abrir sua mente. Primeiro, primeiro conselho que eu quero te dar, pare de reclamar. Porque existem pessoas que estão reclamando de tudo. Reclama do governo, reclama do meu marido não me apoia. A esposa de Jó, que sobreviveu a toda tragédia, dá o seguinte conselho para ele. Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Você imagina que você está passando um problema seríssimo, uma dor profunda, e a pessoa que está do seu lado deveria te apoiar, manda você blasfemar contra Deus. Manda você morrer, morre logo que é mais fácil. Você imagina pessoas que deveriam te apoiar, estarem torcendo para você ir embora logo. Jó não teve só que participar da dor da perda, mas da dor da pessoa que também não perdeu e não acreditava mais que ele poderia se levantar. Existem diferentes tipos de dores na vida. Mas hoje eu quero te ensinar as duas principais. E é necessário que você anote para não esquecer o que eu vou te ensinar hoje. As duas principais dores da vida são as dores que você causou, as dores que você provocou de alguma forma, e as dores que Deus permitiu na sua vida. Jó não provocou essa dor. A Bíblia diz, Jó capítulo 1, que ele era homem temente a Deus, íntegro, um homem fiel, um homem que adorava a Deus, um homem que estava ali cumprindo tudo que tinha que ser cumprido, e ainda assim perdeu tudo. Ou seja, quando você sofre alguma dor, você está passando por uma dor e identifica de onde ela veio, puxa, eu não devia ter implicado com aquele professor, agora ele está me perturbando, eu não devia ter faltado com respeito com o meu chefe, agora fui mandado embora, eu não devia ter feito isso que eu fiz lá na família, agora eu perdi a família. Ou seja, quando você sabe que você foi o causador da dor, você vai precisar lidar com isso. Agora, quando você não fez nada, não plantou nada, e essa dor chega, você precisa entender também que é uma permissão divina. Existem dores que só trazem sofrimento, e existem dores que trazem crescimento. Toda dor que foi permitida por Deus na sua vida, foi para te mudar de nível. Toda dor, toda a dor, que você não plantou para colher aquilo, ou seja, foi uma permissão divina, e não algo que você provocou, essa dor, permissão divina, veio para te mudar de nível. Veio para te tirar do anonimato, e te colocar na história, que foi o que aconteceu com o Jó. Então, preste atenção no que eu vou te ensinar, e se você pode anotar, anote. Primeiro, pare de reclamar da dor, e identifique de onde ela está vindo. Ela está vindo de algo que eu causei, então eu vou ter que ir lá pedir perdão, eu vou ter que ir lá me arrepender, eu vou ter que ir lá consertar, a maioria das coisas não vão se acertar sozinhas, você vai ter que ir levantar, ir lá e resolver. Então, tira a preguiça, tira a procrastinação, tira a vergonha, tira o medo de ir lá resolver, vai lá e resolve, porque a maioria das coisas não vão se ajeitar sozinhas. Então, você identifica, se essa dor foi você que provocou, ou você identifica, se foi Deus que permitiu, porque a dor que Deus permitiu, te leva para outro nível. E quanto mais rápido você aprender, no meio dessa dor que Deus permitiu, mais rápido você sai dela. Quanto mais rápido você aprender, mais rápido você sai dela. E esse dia eu estava conversando com alguns amigos, e falei, você sabe por quê? Deus permitiu o que permitiu na vida de Jó? Os amigos, conhecedores da palavra falaram, claro, para provar o coração dele. Porque Deus quer provar as pessoas. Não é isso? Não, não é isso. Deus não precisa provar você para conhecer seu coração. A Bíblia diz que Ele sonda o teu coração, Ele conhece os teus caminhos. antes de você levantar, Ele já sabe o teu primeiro passo. Ele conhece o teu amanhã, Ele sabe exatamente onde está o seu coração, onde está o seu tesouro. Ele não precisa te provar para te conhecer. Então, porque Deus coloca algumas pessoas em prova, permitindo dores, como permitiu de Jó. Não é para Ele conhecer o coração de Jó, é para revelar o coração de Jó para as pessoas. Deus, quando permite dores chegarem, não é para Ele conhecer o teu coração, porque Ele já conhece. É para Ele mostrar o teu coração para todo mundo agora. Porque não é nas vitórias que a gente mostra quem é. É quando a gente está por baixo. É quando está tudo dando errado. É quando a dor chega que as pessoas, deixa eu ver se é um homem de Deus. Deixa eu ver se é uma mulher de Deus. Deixa eu ver para onde Ele corre quando o desespero, quando a dor bate na porta. Você precisa entender que Deus não está te provando para te conhecer, porque Ele já te conhece. Ele está permitindo que todo mundo saiba quem é você de verdade. Deus não prova, Ele expõe. Ele expõe quem é você de verdade. Quando Ele fala, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, não era para saber se Ele ia fazer, porque Deus já sabia que ia. Quando Ele fala, Abraão, sacrifica Isaac, não era para saber se Ele ia fazer, porque Ele já sabia que Abraão levantaria a faca para sacrificar Isaac. Era para que fosse registrado na história que Abraão era um coração obediente. ou seja, Deus não queria provar Abraão, queria expor o coração de Abraão. Ele queria revelar para todo mundo quem era o servo Abraão, assim como revelou para o mundo inteiro, porque nós estamos há milênios depois falando de Jó. Deus expôs quem era o seu servo Jó através de uma dor. Essa dor que chegou na sua vida não veio para te derrubar, veio para te colocar na história, veio para mostrar para todo mundo quem é você, veio para revelar o teu coração. Abraão.